Bom dia, vem ver como é um dia na minha vida morando na Yolive. Aí eu tava acordando com a cara toda amassada e o tempo tava meio feio, eu fiquei meio triste na verdade. Fui fazer meu cafezinho, porque eu não acordo sempre. Juro, eu sou viciada. Aí eu tomando meu cafezinho e pensando, preciso treinar. Aí eu subi pra cobertura do prédio, pra treinar lá em cima, que é vista sensacional. E fui só treinar, fazer uns abdominais, um exercíciozinho. E tomar bastante água, porque o tempo abriu e muito, estava muito quente. Aí eu fui ver como tava a temperatura da piscina, que tava com muita vontade de entrar. Mas eu tinha aula, e aí eu fui mostrar um pouquinho da vista, que eu me impressiono todo dia. Aí eu voltei pro meu quarto, que eu tinha que me arrumar pra ir pra faculdade. Eu tomei um banho, tá gente? E fui encher minha garrafa de água, que eu passo o dia inteiro nessa salinha, que tem em todos os andares, encher minha garrafa. Aí o elevador, que eu acho o elevador mais legal que tem. Adoro a decoração dele. E alguns momentos de setembro na Yolive. Fui andando pra faculdade, porque é bem pertinho. E fiquei aí fazendo meus trabalhos. Tava cansada, tava com a minha tapela com frango. E fiquei aí na faculdade, né? Fazendo meus trabalhos. E logo voltei pra casa. Aí eu passei no mercadinho, que tá na cozinha, pra comprar uma barrinha. Porque eu tinha uma reunião. E eu não ia ter tempo de almoçar. Daí eu fiz a reunião no coworking. Eu peguei uma salinha individual. Mas assim, o coworking é enorme. Só que eu peguei a salinha, porque como era uma reunião, eu ia ficar falando, né? Pra não atrapalhar ninguém. E aí sou eu na reunião, falando a beça, né? E depois disso, teve a noite do karaokê. Que tava todo mundo muito animado. Foi muito legal. Aí depois a gente ficou um pouquinho nessa área de jogos aí. Resenhando um pouco. E eu fui pra casa dormir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.